There is a house in Charles Pergunta para Arman Arman Entrando nessa luta, como você vai lidar com o poder de Charles? Diga novamente Nessa luta, como você vai lidar com o poder de Charles? Eu não estou pensando no poder dele, eu só vou nocauteá-lo e é isso Antes de continuarmos, já que esse é o painel do UFC 300, eu tenho uma pergunta para Arman Arman, talvez, já que você está um pouco longe O UFC 300, esse é um evento histórico, todos se lembram do UFC 100, do UFC 200 E o 300 está nessa luta Há algumas dúzias de lutadores que foram selecionados para o card do UFC 300 O que significa para você também ser selecionado para esse evento? Para mim? Para todos É uma luta dos sonhos lutar no UFC 300 Porque na minha última luta eu disse que eu queria lutar no UFC 300 e depois no 400 e me aposentar Então é um sonho Especialmente com o cara que é o desafiante número 1 E vencê-lo É perfeito Pergunta para Arman Com rápido você vai nocautear o falso desafiante Charles Vad Oliveira Vamos ver no UFC 300 Pergunta para o Tsaruki Você planeja mudar de categoria depois que Charles acabar com você? Não, não, eu quero lutar pelo título e provavelmente não Depois disso eu penso em lutar contra o Isla Pergunta para Arman Como você está treinando de forma diferente para essa luta, já que será a sua luta principal? Eu treino muito Eu treino meu wrestling Eu quero derrubá-lo e esmagá-lo Boa sorte Obrigado Qual round você acha que vai nocautear o Oliveira? Eu quero bater nele no primeiro round Porque o Slam bateu no segundo e eu quero mostrar que eu sou um nível diferente Quero nocauteá-lo no primeiro round E mostrar a todos Especialmente os fãs do Charles Que eu sou o melhor nessa divisão Obrigado Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Arman Depois de vencer Charles Oliveira Qual o seu próximo oponente? Islam Mahashev Pergunta para Arman Eu sinto que você e Charles são muito igualmente equilibrados na trocação e no chão Você sente que pode ter uma vantagem? Todo mundo sabe Quem vai ser o melhor no dia Vocês saberão no dia Espero que seja eu Eu sinto que tenho coisas melhores do que ele Ele tem muita experiência Ele é ex-campeão Não quero desrespeitá-lo Mas agora é a minha vez E quero mostrar a todos Eu sinto que eu sou o melhor no dia